Salve, salve galerinha! Transporte Cardoso Maciel na área. Estamos carregados, hoje é segunda-feira, sete e meia da noite. Acabamos de carregar aqui na minha cidade, Tatuí, São Paulo. E amanhã cedo vai sair com essa pequena carguinha aqui. Vamos levar pra São Paulo, Pompeia. Acompanhe nós aí, belezinha? Acabamos de carregar e ó, aqui a marcenaria que eu carreguei. Bora que bora! Tamo junto! Chegada com sucesso, capital paulista, já estamos aqui. O condomínio vai descarregar esse. Ó, é alto pra caramba! Meu ajudante já tá na fila ali pra fazer o cadastro. Vai começar a entrar. Oito e meia começa a descarregar. E bora que bora! Acompanhe nós aí, galerinha! Bora, bora! Começar a descarregar a carinha. Ó, os ajudantes aí só no talento. Ó, só o prédio. Bora subir pra cima. Que o dia tá começando. Bora que bora, galerinha! Acompanhe Tietê, como sempre, aquele trânsito. Bora que bora, galerinha! Essa foi mais uma conexão Tatuí-São Paulo, móveis planejados. Aquele que estiver gostando dos vídeos aí, já se inscreva, deixe seu like, alguma sugestão, alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. É isso aí, galerinha! Tamo junto! Forte abraço e até o próximo vídeo! Fui!